Fala galera, beleza? Olha aqui, estamos aqui com mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de Roblox Sim galera, e hoje estou aqui novamente com o Mão Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão Sim galera, estamos aqui com mais um episódio de Dragon Ball Z Onde essa série aqui acontece no meu canal e no canal do Mão Está aí na descrição para você ver lá depois É, Craft Studios, vai lá, uhul Sim galera, e no último vídeo, o que aconteceu gente? A gente teve que conversar com o Gohan, com o Gohanzinho aqui Olha o Gohan, tudo bem? Vamos conversar com ele, e vamos lá Ô louco, o que aconteceu? Eu consegui terminar a missão Já? Só de conversar terminou? É, eu entreguei o lanche para ele, uma coisa assim Entendi Gente, essa série a gente está fazendo nos dois canais Lá no meu canal, no canal do Orel E tem uma playlist com todos os vídeos que a gente vai colocar lá Para vocês acompanharem Você pode clicar nessa playlist aí para ver todos os vídeos Vai ser bem legal E aí, como vai ser? Eu estou fazendo essa missão aqui com ele E a gente vai fazer uma outra missão depois Lá no meu canal também, né Orel Não vai ser igual, é sempre um vídeo diferente Sim gente, eu também vou trazer aqui outros vídeos de Roblox também Não só de Dragon Ball Aqui já trago aí para vocês as vezes E é isso aí Ih, tem um irmão seu aqui Ué Tem um irmão Beleza, então tá bom E ele está batendo Eu acho que... É, eu não sei onde que tem que ser fruto, gente Será que ele não mata? Eu estou dando um soco no escorpião Morre, escorpião maldito Morre! Você vai morrer? Por quê? Ah! Ah, meu Deus Acho que ele vai me matar Sério? Eu estou chutando ele, meu Deus Ele está me piscando Me picando Cadê? Ih, rapaz Esculpa, eu é forte Caraca Ai, 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 ai Estou apoiando, hein Galera, eu sei que não Eita Pô, matamos Aê Viu, mano? Eu ganhei XP, você ganha também? Eu ganhei XP também É dois Brute, sim Só que a gente não tem que pegar os Brute Cadê? O que é Brute, gente? Eu não sei o que é Brute Sinceramente Eu estou tentando entrar aqui Brute, gente Vamos falar em português Brute Brute É um gigante? Será? Ah, eu acho que deve ser Onde tem? Calma aí Calma Deixa eu tentar clicar em cima deles aqui Ah, meu Deus Não quero brigar com você, não Calma aí Ah, não Achei que era dentro da escola Mas não é dentro da escola Acho que tinha que indicar pra gente Onde que é, né, galera? Tinha Tinha que indicar Deixa eu ver aqui Se tem alguma informação Aqui Não Nada Não tem nada Calma, gente Não tem, tipo, exatamente nada Não tem nada Meu Deus, céu Não estou vendo nada de Brute De não sei o que Será que não está perto lá do Goku Dei lá? Então Estou procurando aqui em volta Eu não acho nada Nada mesmo Deixa eu ver aqui, então Calma aí Deixa eu chegar perto dele aqui Deve ser alguma coisa De repente Vê se tem dentro da casa aqui Só tem assim Deixa eu tentar entrar aqui É, eu tento entrar Não tem como não É a escola Ah Não tem como entrar Então, tipo Eu não faço a mínima ideia, galera Então, ó Vou deixar essa missão aí Pro próximo vídeo Que eu posso fazer com mão Ok? Porque eu não sei exatamente Onde que é isso Eu não sei mesmo Né? E, irmão Seguinte Eu descrimei uma coisa Olha só, gente Se a gente apertar M Depois em skills Eu achei Eu achei Achei Defenda o Thug Achei o Thug Vem Cadê? 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 Meu Deus Ah, caiu 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 Bate 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 Boa Ae Ai, meu Deus Ae Foi um Thug Vamos para o Bruto Olha o Bruto aqui Ah, falei Era bandido mesmo Aqui, ó Cadê de mal? É da família Irmão Irmão Não bate Você com mão Ai, meu Deus Ah, batei Ae Boa Vamos pro próximo Agora Agora Aonde? Deixa eu ver Tem um pão de interrogação aqui Não, esse é o S1 Tem que procurar pelo mapa A gente vai encontrar vários bandidos Será? Beleza, vamos subir então Vamos lá Vamos nos separar E procurar pistas Será que eu achei? E ele renasceu? Renasceu? Ô, louco Volta aí Mata ele então Vai Cadê você? Eu tô aqui atrás Ih, tem um Bruto aqui Eita, ele me deu soco Não vai ficar assim Eu vou matar o Thug aqui então Vem Thug Não vai ficar assim Ah Ô, louco Ai, meu Deus Ele me segurou Caraca, ele é forte Ele é forte Olha o que eu ia dizer Que eu tô apanhando Esse Thug aqui Meu Deus Caraca Nossa Pronto, ganhei Nossa, até agora tô aqui Urrando aqui Não consigo não Meu Deus Olha aqui Meu Deus Matei Aí, o Bruto já era Agora falta quatro Thug Falta quatro Thug Vai Onde você tá? Eu tô aqui na rua de trás Até da escola Deixa eu ver Você tá na rua de trás? Não tô indo aí Até da escola Aí Ah, meu Deus Olha o louco Meu Deus Tá Tá Ô, ô, ô Aí Boa Seguinte Eu tô vendo que ele está tendo dificuldade Então eu vou fazer o seguinte Aperta N E a galera falou pra ir em Skills Né? Skill, gente E vamos lá em Key Attacks Que Atacks? Que Atacks? É, não tem Não tem nada Que? Não tem A gente é muito novo, cara Tem que evoluir, eu acho Hum, não Olha só Ah, está no nível 5, galera É, então Você é nível 6 já, cara Nível 6? Ah, peraí Shop Ah, vai Shop Ah Lá você pode comprar os ataques Ó Double Sunday Tipo, é Dois Sundays É sorvete Vai, ó Ok Comprei Energy Wave Você comprou dois sorvetes Eu vou comprar dois sorvetes também Meu Deus Eu apertei o negócio Fez um Aqui Ai, nossa Ai, porque eu não tenho dinheiro Você tem dinheiro? Não Eu tenho Level 5 Zen Tem, é dinheiro É dinheiro Mas diz que custa mil Eu tenho dois e quatro Dois quinhentos Ah, então compra Ok Ele faz um Ele peida no meu ouvido Sério? Como assim? Quem peidou? Eu aperto o negócio E faz Você clica em pulsar Ah, eu sei Tem que terminar essa missão Ok, vai 3, 2, 1 e Ok Isso, você é muito nervoso Não, não faz isso não Agora vai Agora vai Ah Você que bateu Batei Aê Falta um só Falta um só Falta um só Falta um só Ah, ali Tem outro ali Falta dois Aí Vai Ô, louco Ô Isso aí é do mal Nossa, ele deu um pulão Duas horas depois Não vai longe, não Meu Deus Não deu nada Ele tá fugindo Vai Vai Também, também Ah Meu Deus A gente deitou o policial Bate a força Nesse cara Vai Desce o caramba Bate nele Meu Deus Boa Falta só um agora Para de bater Beleza Acabou a missão Agora Vamos lá Tem que fazer o que Nossa Na verdade Falta uma Falta uma pra mim Mais um Mais um thug Eu vou regenerar aqui Aí Calma aí Calma aí Que eu tô sem aqui Tô sem aqui nenhum Tô muito fraco Aí Agora vai Ok Aí Não abaste nele Calma aí Aí 3, 2, 1 e E E Vai Vai Meu Deus Não tirou nada Ele tá vindo bater em mim Eu não fiz nada Eu não fiz nada Nem fui eu Meu Deus do céu E aí Boa Conseguimos Aí Nice Galera Tem um policial Corre 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 Vamos pra perto do Gohan Vamos no Gohan E esse aqui Foi o vídeo de hoje Conseguimos aqui Completar a missão Do Gohan E cadê você Maon Tô aqui Do seu lado Chega Cadê você Aí Boa Enfim Esse cara Tá acompanhando a gente Tá ajudando Vamos Vamos comemorar Com ele Aí Com o Raniel Robson É isso aí E aí Robson Olha a charada do Maon Né Enfim Galera É isso aí Espero que você gostou Se você gostou Deixa o like O canal do Maon Vai tá na descrição E a playlist da série Vai tá no card Aí em cima Você pode assistir Se você não assistiu ainda Ok E é isso aí Muito obrigado Pra quem assistiu Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau